Primeira Pedraça do que o Palenco Oi filho Oi filho Oi menino Oi menino Valeu, valeu Suba na Pedraça do Nacional Primeira Pedraça do Nacional Puxa aqui Puxa 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 Vamos lá! Vamos lá, galera! Pode ser de força, né? Vai inventar, meu irmão! Se você não cagar, você vai ficar lá, você não merece! Se não sair, manda pra casa! Se não sair, manda pra casa! Errou! E caiu! E caiu! E caiu! Segundo ecer. E um segundo ecer. Um segundo ecer. Ah, não quero ser. E um segundo ecer. E um segundo ecer. Vai para a gente ver! Oh, está aí! É um segundo ecer. Segundo ecer. É um segundo ecer. É um segundo ecer. O que é isso? Vamos lá. Vamos lá.